Eu sigo o plano, tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando, e a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária mano, ela só dá motivando Cê não sabe como eu tô achando que foi fácil, só porque hoje eu me vejo De novo rebaixada, minha cabeça é bojada, penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, fui pra ser rico, pode acreditar, ia vir contar nota de cem Gostar do meu estilo de vídeo, só quer me chupar, eu tô vivendo avançado e nunca vou parar E ela fala que eu me amo, agora pode deitar na minha cama Quero me gostar um pouco da frase, só se vai ver que a fama faz drama O meu diabo não é samba